Como vocês pediram hoje é dia de top 5. E você já sabe, jogador fera de Thoron já deixa o link logo no início. Hoje vai ser um top 5 melhores espadas de duas mãos. Lembrando que eu posso citar alguma espada de evento, e ela pode não estar mais disponível no jogo. Essa lista é feita com base nos status de cada arma. Em quinto lugar, uma espada dropada de um boss muito problemático, estou falando da Vindy Plunder. Essa espada é bastante difícil de se conseguir pois você vai precisar dropar do Zobank na minha opinião, é bem chato de se derrotar. Mas com sorte você pode fazer lá no Blacksmith. Por isso ela fica com a quinta colocação. Em quarto lugar, uma espada muito utilizada nos dias de hoje, estou falando da Segundo Aniversário Gretzvorge 5. Essa espada é focada em crítico, possui um alto ataque e é bastante requisitada no Blacksmith. Teve bastante destaque na Arena de Aniversário por ser fácil de ser vendida, por isso ela fica com a quarta colocação. Em terceiro lugar, uma espada que recentemente apareceu no jogo, estou falando da Valdifere. Essa espada possui os mais altos status dessa lista, e com toda a certeza pegaria o primeiro lugar facilmente. Você pode dropar lá do Laovada, por seus altos status e facilidade de ser conseguida ela fica com a terceira colocação. Em segundo lugar, a espada mais difícil de ser dropada no jogo. Estou falando da Lesvire. Essa espada é quase impossível de ser dropada, pois você vai precisar derrotar o Delon Machina. A baixa na velocidade de ataque deixa muito a desejar. Mas por conta dos seus magníficos status ela fica com o segundo lugar. E em primeiro lugar, Cinergates, essa magnífica espada possui seus maravilhosos 2000 de HP e pode ser dropada do Boss e Kumbus. Mas recomendo a que é feita no Blacksmith. Pois a do Boss conta apenas com 1500 de HP. Mas ainda assim continua sendo um valor bastante alto. Por isso com seus status e auto ataque ela fica com o primeiro lugar. Agora as menções honrosas. E essas são as menções honrosas para duas espadas que poderiam estar nessa lista. E que também são indispensáveis. E esse foi mais um top 5. Se você tem mais sugestões de temas comenta aí embaixo. E se você sabe outra espada que poderia estar nessa lista comenta aí também. E se não é inscrito do canal se inscreva para não perder mais nenhum vídeo. Até a próxima e fiquem bem.